Pessoal, estamos aqui no condomínio Dona Lucila, em Dayatuba. Vamos apresentar essa casa aqui para vocês. Uma casa que está em um terreno de 300 metros quadrados. Um condomínio com infraestrutura completa. Aqui nós temos duas vagas de garagem coberta, duas descobertas. Esse piso da entrada é um fougé, muito bonito. Jardim. A casa é toda completinha. Vamos conhecer lá. A casa tem três suítes. As três suítes, todas com armários. A casa está pronta. Só mudar. Uma sala, dois ambientes. Pé direito duplo. Todos os ambientes já estão climatizados. Aqui nós temos um recuo. Que pode ser feito aqui um escritório nessa área. Já tem saída para a área de luz. Aqui é a área de luz. Aqui tem acesso aos dois quartos. Já com a jardinagem toda completa. Essa casa vai ser entregue. Cortinas. Também aqui na pele de vidro toda tem uma cortina. Uma pele de vidro muito bonita. Iluminação em LED. Como eu estava dizendo, o condomínio... Tana Lucila. Um condomínio completo. Com área de lazer, campo de futebol. Campo de bocha. Condomínio completo. Olha essa cozinha. Que coisa linda. Muito bem decorada. Uma pedra preta nela aqui. Amadeirado embaixo. Completa com armários. Ela já vem com um cooktop. Cinco bocas. Um exaustor. E um forno. Tem até um filtro console. Muito bom. Toda cheia de armários. Olha isso. A casa está muito completa. Vamos conhecer os... Os quartos. A área dos quartos. Começa aqui nós temos um lavabo. Um lavabo muito bonito. Uma iluminação em LED também. Vamos lá. Aqui nesse corredor dos quartos. Aqui já tem o primeiro. Essa é a área de luz. Ela vem com os armários. Ar-condicionado. Ela tem aquecimento em todas as torneiras. Mas essa aqui está com energia elétrica também. Caso necessitem. Aqui no início do corredor já temos esses armários. Bastante armário aqui nessa lateral toda. Aqui é a segunda suíte. Bem toda preparada. Saída para a área de luz. E ali acesso à sala. Ar-condicionado. Armários. E climatizada também. Banheira da segunda suíte. Vamos conhecer a suíte master. Essa é a sua suíte master. Climatizada. E ali nós temos o closet. Todo cheio de espelhos. E essa vista aqui. Da sua suíte. Que daqui a pouco nós vamos conhecer. A área de lazer da casa. O gulubê. Também. Climatizada. E vejam esse closet aqui. Apaixonante. Muitas versões. Aqui nós temos. Dois chuveiros. Cuba dupla. No branco prime. E armários. Muitos armários. Acabamento de primeira. Sacada. Armário robusto. É tudo de muita qualidade. Vamos conhecer a nossa área gourmet. Piscina e área gourmet. Essa é a sua piscina. Aqui nós temos a casa de máquina. Cascata. Aqui nós temos a casa de máquina. Tem um ponto até para você pendurar a sua rede. Ao lado da piscina. Ela tem uma tela aqui. Está protegendo toda a casa. Jardinagem. Na lateral da piscina. Aqui nós temos mais um banheiro. Que atende a área da piscina. Essa é a sua piscina. E aqui. Nós vamos entrar aqui. Aqui já tem um touro. Que protege toda a casa. Está a entrada de sol aqui. A sua área de lazer. A sua área de gourmet. Ela já está climatizada. Com toda a infraestrutura. Pronta. Churrasqueira. Pia. Armários. E aqui é o acesso à cozinha. Então da sua sala. Cozinha. Você já tem acesso à sua área gourmet aqui. Independente. Climatizada. E aqui nós temos uma lavaderia também. Com bastante armários. Aqui é o acesso para a garagem. Então você tem o acesso. Para as pessoas virem na sua casa. Pode entrar aqui. Pela. Pela garagem. Já direto aqui. Ou até mesmo você. Chegando para a compra. Você já tem o acesso. Da cozinha por aqui. Bastante armários. Então. Essa aqui é a sua área gourmet. Toda pronta. Piscina com cascata. Iluminação. Jardinagem já pronta. Tem toda tela. Já cobrindo a piscina. Protegida. Isso aí pessoal. Nós vamos deixar toda a descrição dessa casa no vídeo. Aqui na sequência do vídeo. Se tiverem dúvidas. Não esqueçam de seguir o nosso canal. Ativar o sininho lá. Sempre que a gente colocar um vídeo novo. Vocês serão avisados. E sigam as redes sociais da VDias também. Instagram. Instagram. Tik Tok. E o nosso canal do YouTube também. Se inscrevam lá. Até mais pessoal.